Olá! Muito bom dia! Boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem, Maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Vamos almoxerce? Prefeito Frivela, do Rio de Janeiro, anuncia distribuição de cartão alimentação para alunos da rede municipal. Datafolha. 79% dizem que reabertura das escolas agravará a pandemia. Tio de menina de 10 anos diz que estupro era consensual e se entregou por medo. 80% de pessoas misturam religião com saúde, diz médico sobre menina grávida aos 10 anos. Mãe morta e pai preso. Criança grávida. Tinha vida vulnerável. Acidente fatal. Cantor transmite em live momento em que trem atinge seu carro. Morador do Lins conta celular pela internet, mas recebe aipinho no lugar. Aipinho, mandioca ou macaxeira, depende da sua região. Na coluna Futebol Esporte Companhia, documentos de Maurício Isla chegam a escritório de tradução juramentada e Flamengo prepara anúncio oficial. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, após outro bom jogo de Neymar, Paris Saint-Germain, PSG, vence o RB Leipzig. Leipzig e está na final da Liga dos Campeões da Europa, da UEFA Champions League. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, Gabigol será julgado pelo PJD e pode pegar até 6 partidas de gancho. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, qual me gol oferece premissão da Libertadores para emissoras e deseja rapidez em negociação. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, ex-aprisionador, diz ter deixado o Grupo Globo por não fazer parte do grupo do Lacre e detona o comentarista. Você vai descobrir quem é ao longo do jornal e ao longo da coluna Futebol Esporte Companhia. E ainda na coluna Esporte Companhia, Léo Moura comenta a saída de Rafinha do Flamengo. Se eu estivesse no lugar dele, dificilmente sairia. Na coluna Gaza, acidente fatal, cantor transmite em live o momento em que trem atinge o seu carro. Na coluna Gaza, acidente fatal, cantor transmite em live o momento em que trem atinge o seu carro. Ainda na coluna Gaza, ex-BB Caissa é operado e tranquiliza a França. Correu tudo bem. Ainda na coluna Gaza, G-O-S-S-I-P, escreve-se Gossip, mas a pronúncia em inglês é Gaza. Na coluna da Fábio Oliveira, no jornal O Dia, dentro da coluna Gaza, acaba o casamento de perla. Não é aquela cantora perla paraguaia, não é aquela perla do funk. Aquela Acaba o casamento de perla e o músico Cássio Castilhol. Ainda na coluna Gaza, Região Duarte pede ajuda de Guaia Péres para voltar para a Rede Globo. Muito bem, muito bem, muito bem. Diz colunista, né? E voltando à coluna da Fábio Oliveira do jornal O Dia, ainda na coluna Gaza, Emílio Surita está com a Covid-19. Ainda na coluna Gaza, Edu Guedes pede demissão da Rede TV. E mais três notícias que serão desmentidas no Whatsapp. E mais um destaque bizarro e uma piadinha para alegrar bem o seu dia. Ok? O Jalandrão começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Mourinho. Já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais, né? E nos canais de comunicação. E nos canais de comunicação. Quem sabe, né? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. E agora, as notícias, por favor. O prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro anuncia a distribuição de cartão alimentação para alunos da rede municipal. No valor de R$ 54,25, o vale deverá ser pego pelo responsável da criança na unidade de ensino em que ela está matriculada. Saiba como será a distribuição a partir desta sexta-feira. Em coletiva realizada nesta terça-feira, o prefeito do Rio Marcelo Crivella anunciou que a partir da próxima sexta-feira, começaram a ser distribuídos os cartões de alimentação para todos os alunos da rede municipal de ensino. No valor de R$ 54,25, o vale deverá ser pego pelo responsável da criança na unidade de ensino em que ela está matriculada. A distribuição começará por alunos com necessidades especiais que tenham prioridade. Na segunda-feira, dia 24 e na terça-feira, dia 25, os cartões serão entregues para responsáveis com a inicial de letra A. A entrega seguirá até o dia 11 de setembro. Data Folha, 79% dizem que reabertura das escolas agravará a pandemia. Na pesquisa, foram ouvidas 2.065 pessoas de todo o país nos dias 11 e 12 de agosto por telefone. Uma pesquisa do Data Folha, publicada no final da noite desta segunda-feira pelo Jornal Folha São Paulo, apontou que, para 79% dos brasileiros, a reabertura das escolas no país vai agravar a pandemia do coronavírus no país e que as unidades deveriam continuar fechadas nos próximos dois meses. Segundo o levantamento, 59% disseram que a retomada das aulas presenciais agravará muito a situação. E outros 20% vai agravar um pouco. Para 18%, não haverá efeito na disseminação do vírus. E 3% disseram não saber. A pesquisa também perguntou ao entrevistado se as escolas devem ou não reabrir nos próximos dois meses. Para 79%, os locais de ensino devem continuar fechados e para 19% deveriam ser reabertos. 1% não soube responder. O levantamento mostrou que a preferência pela retomada das atividades escolares não é majoritar em nenhum dos segmentos pesquisados. Na pesquisa foram ouvidas 2.065 pessoas de todo o país nos dias 11 e 12 de agosto por telefone. Tipo de menina de 10, ou melhor, tio de menina de 10 anos diz que estupro era consensual e se entregou por medo. Medo, né? Tá bom. Polícia encontrou homem em casas familiares na cidade de Betim, na Grande Belo Horizonte. Homem de 33 anos foi preso na madrugada desta terça-feira. Preso na madrugada desta terça-feira, dia 18, na cidade de Betim, na Grande BH, após 10 dias foragido, o menino, ou melhor, o tio da menina de 10 anos, que engravidou após ser violentada por ele, afirmou que os dois tinham um relacionamento e que os estupros eram consensuais. Segundo a lei, não há possibilidade de que relação consensual ocorra antes dos 14 anos de idade. A menina tem apenas 10 anos de idade. Ele diz que tinha um relacionamento com ela, mas isso não justifica, porque ela é menor. Não tem nenhuma capacidade de discernimento de entender o que está acontecendo, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José da Fiaruda. O homem revelou de forma extraoficial que cometia os abusos desde 2019. É, meu filho, vai vendo. O relato da criança, a polícia, contradiz a fala do homem. Segundo a menina, ela sofreu os abusos desde os 6 anos de idade e era ameaçada pelo homem para não encontrar ninguém. A polícia afirmou ainda que mobilizou equipes no interior da Bahia após uma denúncia, mas prendeu o homem na cidade de Betim, em Minas Gerais. Ele estaria sendo acobertado por familiares e decidiu se entregar porque temia pela própria vida. As equipes inicialmente foram para a Bahia, onde fizeram diligências, e ele já não estava. A partir de então, a informação é de que ele foi para a região de Belo Horizonte. Após o monitoramento, nós identificamos onde possivelmente ele estaria, afirmou o delegado Ika Uruginski, responsável pela investigação. O delegado explicou que o contato foi feito com o suspeito e ele não resistiu à prisão. Veificou-se que ele já não tinha mais possibilidade de fuga e ele já temia pela própria integridade física. Ele tinha medo de morrer, então ele resolveu se entregar à ação policial e nós efetivamos a prisão dele, explicou Uruginski. Apesar de acobertar o suspeito, os familiares não devem sofrer sanções penais. Pessoas misturam religião com saúde, diz médico sobre menina grávida aos 10 anos. Criança do Espírito Santo foi transferida para o Centro Integrado de Saúde de Amauís Medeiros, de Cizã, no Recife, onde o procedimento foi realizado sob protestos de grupos conservadores. Olimpo Barbosa de Males Filho, médico responsável pela unidade que interrompeu a gravidez da menina aos 10 anos, afirma que as pessoas misturam ciência com religião, saúde com religião, e que há uma tortura o Estado a obrigar a manutenção da gravidez de uma mulher violentada. A criança do Espírito Santo foi transferida para o Centro Integrado de Saúde de Amauís Medeiros, de Cizã, no Recife, onde o procedimento foi realizado sob protestos de grupos conservadores. O médico afirma que não faz mais aborto há cerca de 8 anos por ter assumido um cargo de gestão. De acordo com o Males Filho, os procedimentos são feitos pelos plantonistas, a função que ele desempenhou entre 1996 e 2002, e que ele responde pela Unidade de Saúde para preservar os médicos. Jornal D. Como é para o senhor fazer este tipo de procedimento? Médico Tecnicamente não é nada difícil. Pessoalmente, sigo a lei do Brasil. Abortos são permitidos pela lei em casos de estupro, como ocorreu com a criança capixaba e de risco à vida grávida. Pela jurisprudência também é permitida a interrupção da gravidez de anencefalos e os preceitos da medicina. O errado é não atender a população em um caso de sofrimento extremo. Uma mulher que é violentada e o Estado obriga ela a manter a gestação contra a vontade é uma tortura. Isto não é aceito como possibilidade. Não há nenhum lugar laico e democrático no mundo que a gente admira, como os países desenvolvidos, que aceite isso. Há uns 100 estados que não são democratas, mas teocracias cruéis. Nada contra a religião, mas há alguns países que a gente não concorda com a forma como tratam as mulheres. São as ditadoras religiosas. O dia O senhor foi recebido ao Suzan neste domingo, dia 16, aos gritos de religiosos, chamando-o de criminoso. Como lida com essa pressão social causada em torno do tema? Médico Fui na maternidade porque, como é um caso diferente, que veio direto do aeroporto, tive de ir lá para dar apoio, para conversar com as pessoas. E eu não sabia que tinha gente lá na maternidade. Quando foi entrar, vi aquela confusão e foi impedido de entrar na maternidade. Fechou a maternidade prejudicando a entrada das gestantes que iam lá para ir. Foi muito constrangedor. E ainda colocaram a saúde das pessoas em risco. Fizeram aglomeração em serviços de emergência, prejudicando o funcionamento e causando risco para as pessoas. Ainda bem que parou, né? Porque as pessoas precisam ter respeito por quem está lá na maternidade. Gente que foi operada, está amamentando, estão internadas. Pudia Há algo que o senhor considera importante dizer para aqueles que o condenam? Opa E o médico? Acredito que uma pessoa religiosa, que vê aquilo como pecado, deve levar isso para ela. Mas não pode interferir no movimento dos outros. A religião é coisa íntima. Não que você obrigue as pessoas a seguirem seus preceitos, suas verdades. Tenho muito medo dessas posturas. Fico, mas não se em uma suposição não tem nada contra nenhuma religião. Testemunhas de Jeová a quem tem o maior respeito e não aceitam fazer transfusão sanguínea fossem a maior parte dos brasileiros e quisessem uma lei que proibisse a transfusão sanguínea no país. Isso acarretaria muitas mortes com um preceito religioso de pessoas que querem salvar rios e não querem morrer de hemorragia. Não podemos confundir religião com estado laico, porque isso causa muitos prejuízos. Tem religião que é contra métodos contraceptivos e a contracepção evita mortes. E os tratamentos que temos, por exemplo, transplantes. Uma pessoa religiosa pode ser contra, mas transplantes salvam vidas. A minha família é religiosa, mas é uma religião que promove a compaixão, a tolerância, o amor, não o ódio. O dia. Em um dos vídeos que circulam na internet, uma religiosa que participou das manifestações em frente ao Zizan afirmou que o senhor teria dito que o Recife é a capital do aborto. O senhor disse isso? Doutor, claro que não. O aborto não é algo só de Pernambuco. Também é feito em outras capitais, em São Paulo. A lei no Brasil é igual. Realmente existem algumas dificuldades por circunstâncias técnicas ou de experiência. Mas não quer dizer que o Espírito Santo seja melhor ou pior do que Pernambuco. Entendo o que aconteceu lá. A legal objeção de consciência é um direito do médico. O superintendente do hospital em que o aborto foi feito disse que o procedimento não foi feito por questões técnicas, porque a gravidez já estava avançada. É um direito que cada um tem em sua individualidade. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo entrou em contato com a gente e disponibilizou a maternidade para atender a criança, porque temos um know-how neste tipo de atendimento e para a gente não é complicado, porque em alguns lugares pode ser mais complicado. O dia. O que é objeção de consciência e como funciona? O médico. Tem colegas que tem objeção de consciência para fazer aborto em casos de anencefalia, mas não em casos de estupro. Tem colegas que não se sentem bem em fazer abortamento tardio. Cada um com sua opinião. O que não pode é a intuição supor. Tem um plantão com quatro pessoas, mas não posso ter alguém ali que não se sinta bem em realizar o procedimento, desde que não trate mal as pessoas, que as respeite. Não há problema em objeção de consciência. No seu exame não permito que as pessoas fugam do protocolo. Até para encaminhar para outro colega. O que não pode é a mulher ficar prejudicada no seu direito e de acesso à saúde. Eu diria que a objeção de consciência não coloca em risco a vida das pessoas. Em algumas situações as pessoas precisam ser atendidas em outros estados. O Brasil é um só. O SUS é um só. No caso da menina de 10 anos não tinha risco de morte caso fosse transferida. Mas se fosse risco de morte ela não iria morrer. Os médicos de lá não iriam deixar. O dia. O fato de ser hospital público e do SUS ajuda ou dificulta neste tipo de caso? Doutor. O SUS é a única opção da pessoa que não tem convênio para atendimento particular. As pessoas que têm convênio têm outras possibilidades. É uma questão de direito à saúde e sobre respeito e autonomia das leis. Se uma pessoa tem uma gravidez de alto risco em que a mulher pode morrer mas não quer interromper a gravidez. Tem todo o direito de manter. E o médico tem a obrigação de dar todo o apoio e encaminhar a gravidez. O mesmo é com a anencefalia. O feto sem cérebro. A mulher tem o direito de interromper. Mas se a mulher, por motivo religioso, quer manter a gestação, ninguém vai obrigar. Vai fazer o pré-natal de risco pelo SUS. Sabendo que quando nascer a criança vai ser morta ou vai morrer no parto. Mas é um direito. A gente respeita as pessoas e a autonomia. O dia. Casos como este de outras meninas e mulheres vítimas de estupro são como os do Cisã. Doutor. É comum. Dificilmente passa uma semana em que não tem um a dois casos. Mas normalmente é sob sigilo. Muito ruim é o que está acontecendo com os casos da menina de 10 anos. O dia. A polêmica do aborto no Brasil atrapalha a realização de abortos legais? O médico. No Brasil não deveria existir uma polêmica tão grande. Mas as pessoas misturam religião com ciência. Religião com assuntos de saúde. Religião com estado laico. E as ações sanitárias de saúde pública são baseadas em evidências. Ninguém que trabalha em serviços de saúde é a favor do aborto. Mas de salvar vidas. E minimizar o sofrimento das pessoas. A criminalização do aborto no atendimento não diminui o número de abortos. O aborto acontece de uma forma ou de outra. E a única coisa que acontece quando você não dá acesso ao aborto seguro é que elas morrem. O aborto também tem seguro. É uma das principais causas de morte materna. De pessoas que são religiosas. Da população em geral. Mães. A sociedade termina matando essas pessoas. O dia. Quais os principais entrados para realizar um aborto legal no Brasil? E por que continuam acontecendo? Doutor. É um problema sociocultural. Há alguns comportamentos que entendam ser fruto da ignorância. E acho que é através da educação, da informação, que a gente combate episódios de ignorância. Não estou dizendo que a pessoa pode... Não estou dizendo que a pessoa ser leiga ou sem estudo vai fazer dela um preconceituoso. Mas é claro que existem mais chances de você ser boa e preconceituosa por falta de estudo, por falta de visão. Por exemplo. Nosso país é racista. Todos somos racistas. Mas você tem como reconhecer que é e quando você entende o processo com bater aquilo ali. E o preconceito tem motivo social e cultural. Não é porque uma criança é inferior à outra ou porque o homossexual não tem caráter. Pensar assim é falta de acesso à informação. Não fake news. Não é fake news muito prejudicial. Mas é uma entrevista como essa, séria, de forma justa e técnica. É a informação que leva à redução das intolerâncias. E a última pergunta é de Udi. Na sua opinião, quais os rumos do aborto e dos direitos reprodutivos no Brasil? Alguma coisa melhorou? E o doutor? Ao contrário. Alguns projetos tramitando no Congresso os jeitos reprodutivos vêm sendo restringidos. Mas acredito que a gente deva retirar o aborto da esfera criminal para ser um problema de saúde pública. Nos países desenvolvidos onde se respeita a ciência, o aborto não é crime. E é possível reduzir a quantidade de abortos trabalhando baseado em evidências e agindo como um problema a ser enfrentado e não escondido. Essa foi a entrevista do jornal Dia com o doutor de um hospital de Pernambuco. Onde aconteceu o aborto de uma menina de 10 anos que estava grávida. O médico teve de abortar o bebê que estava dentro dela. Bom... Segundo o secretário de segurança pública do Estado, Alexandre Ofrante, a menina vivia com a avó após a mãe morrer e o pai ser preso. Ela é criada pela avó e pelo próprio avô, que são pessoas muito humildes. Ela é criada pela avó e pelo avô, que são pessoas muito humildes. Vivem de ambulância na praia de Piri e na venda de coco, explicou. O tio que cometeu os estupros contra a garuta foi preso em 2010, ano em que a menina nasceu por tráfico de drogas, ganhou direito a uma saídinha no ano de 2014 e não retornou na prisão. Ele foi recuperado pela polícia em 2015 e cumpriu pena até o ano de 2018, quando recebeu a avária soltura e passou a morar com a família da menina. Agora, uma rede de apoio para auxiliar a família da garota financeiramente e psicologicamente foi informada, já que é a possibilidade de que o Estado já está desenvolvendo uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar e cuidar da criança, afirmou o secretário. Morador do Lins compra celular pela internet, mas recebe mandioca ou aipinho ou uma caixinha no lugar. O autônomo ia dar o aparelho de presente para a esposa. O autônomo Renato Menezes teve uma surpresa nada agradável a receber o que deveria ser um telefone celular comprado pela internet. Ao abrir a caixa onde era para estar o aparelho na última semana, ele encontrou uma aipinho, uma caixinha ou uma mandioca no lugar. dependendo da região onde você mora. Tá, explicador? Renato, que é morador do Lins Vasconces, na zona norte do Rio, gravou um vídeo para narrar o episódio que aconteceu na última sexta-feira. Ele contou que fez a compra na Casa de Bahia e que o celular era um presente para a esposa. Decidiu comprar um celular para ela, pois ela já estava triste. O celular para o trabalho, com muito esforço, muito trabalho, conseguiu comprar. Ela ficou feliz da vida, muito empolgada. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente se deparou com uma surpresa. Comprei o celular na Casa de Bahia e recebi um aipinho ou mandioca. E agora, Casa de Bahia, como faz? Me ajudem, compartilhando até chegar neles. Publicado por Renato Menezes nesta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. O autônomo contou que a caixa que deveria estar com o produto estava aberta. Quando a gente foi abrir, a gente se deparou com a mandioca sem celular. Arrancaram a data fiscal, fizeram tudo na rua. Isso aqui parece até uma brincadeira, mas é uma coisa séria. E aí, como é que se faz? Ela ficou sem celular. Queria saber a providência de vocês da Casa de Bahia. Como é que a gente vai ficar agora nesta situação? Questionou. Procurada pelo jornal O Dia, a Casa de Bahia diz que possui padrões rigorosos de atendimento ao consumidor e preza pela boa festa aos funcionários e fornecedores. Sobre o fato pontual e isolado, a companhia informa que está apurando o ocorrido, inclusive junto a transportador, e que assim que esclarecer, adotar medidas cabíveis para punição desenvolvidas. A empresa esclarece ainda que mantém contato com o cliente e que o episódio está sendo solucionado diretamente. Acrescentou. Documentos de Maurício Isla chegam ao escritório de tradução juramentada e Flamengo prepara anúncio oficial. O lateral direito de 32 anos assinará contrato com o rubro negro nas próximas horas. O Flamengo e Maurício Isla chegaram em acordo na última segunda-feira após reunião do diretor Bruno Spindel e do vice de futebol Marcos Brasco e empresário do lateral direito Arturo Jiménez, na Espanha. O chileno, inclusive, iniciou a bateria de exames médicos em uma clínica particular para agilizar o processo. Nesta terça-feira, mais um passo foi dado para que aconteça o anúncio oficial. Os documentos do jogador foram enviados a um escritório de tradução juramentada para que a parte burocrática seja finalizada, segundo apurou a reportagem com fontes ligadas ao atleta e ao governo. Este é um processo normal para jogadores e funcionais que precisa entrar no país e conseguir o registro de trabalho junto à Polícia Federal. Com Isla, portanto, não será diferente. A certidão de nascimento e o documento que mostra os antecedentes criminais do lateral foram recebidos pelo escritório escolhido pelo Flamengo e estão sendo traduzidos como pedidos de urgência pelo clube. O mesmo processo foi feito, por exemplo, com o Domenic Torrent, treinador catalão contratado pelo Flamengo recentemente. No caso dele, uma carta de recomendação do Mante Acessivo, o clube com o qual ele trabalhou, foi anexada na pasta e enviada à Polícia Federal. Isla tem chance de embarcar nesta quarta-feira ao Brasil. A tendência é que o contrato de Isla com o Flamengo tenha duração de duas temporadas e meia. O lateral direito está livre no mercado desde maio, quando deixou o Fenerbahçe da Turquia. O experiente jogador também acumula passagem por Universidade Católica, apenas na categoria de base. O Dinesi, da Itália, Juventus, também na Itália. O Queen's Park Rangers, se não me engano da Inglaterra, né? E o Olympique de Marseille, da França. Além disso, ele é convocado com frequência para a seleção chilena. Após outro bom jogo de Neymar, Paris Saint-Germain, PSG, né? Vence o RB Leipzig e está na final da Liga dos Campeões. O Clube Francês chega à decisão do torneio pela primeira vez na história e espera vencedor da partida entre o Bayern de Munique e o Olympique Lyonnais, conhecido também como Lyon. O Paris Saint-Germain está na final da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na sua história. Nesta terça-feira, o Clube Francês derrotou o RB Leipzig por 3 a 0 no Estágio da Luz, em Lisboa, na capital portuguesa, e terá a chance de conquistar a Oelhura no próximo domingo. Os gols foram marcados por Marquinhos, Di Maria e Bernard. Domínio Parisiense. Desde os primeiros minutos ficou claro que o PSG seria o time que daria as ordens da partida. E logo nos primeiros lances, assim como nas quartas de final, Neymar ficou cara a cara com o goleiro adversário, mas desperdiçou grande chance. Depois do passo de Mbappé, o brasileiro bateu uma saída de Gulacsi, mas a bola tocou no pé da trave e foi para fora. Fase artilheira. Quem abriu o placar foi o zagueiro brasileiro Marquinhos, que mais uma vez atuou como volante. O jogador havia sido importante no último jogo, quando empatou o jogo contra a Atalanta de Bergamo, aos 44 minutos do segundo tempo, e desta vez aproveitou o belo cruzamento de Di Maria, em cobrança de falta pela esquerda para subir de cabeça e mandar para o fundo das redes aos 13 minutos de jogo. Erro capital. Erra na frente de um ataque que tem Mbappé, Neymar e Di Maria pode ser fatal e foi. Aos 42 minutos, Gulacsi saiu jogando errado e a bola caiu nos pés de paredes. O camisa 8 viu Neymar dentro da área sozinho e lançou o brasileiro com um toque genial, que somente jogadores do calibre de Neymar podem fazer. O craque ajeitou de letra para Di Maria, que dominou e bateu na saída do goleiro húngaro para fazer 2 a 0. Subindo ao ataque, o terceiro gol do PSG saiu no início do segundo tempo. Bernat fez belíssima jogada partindo do campo de defesa. Leymar tentou a tabela, mas viu a zaga do time alemão cortar dentro da área. O lateral direito, Muciele, tentou sair jogando, escorregou e a bola sobrou para Di Maria, que cruzou na medida para o jogador país e a Sky BCA. O goleiro Gulacsi chegou a tocar na bola e Neymar empurrou para o fundo do gol. Mas a bola já tinha passado da linha. Em busca da Leilhuda. No próximo domingo, Paris Saint-Germain encarga Bayern de Munique ou Olympique Lyonnais, conhecido também como Lyon, na grande final da Liga dos Campeões da Europa. A segunda semifinal acontece nesta quarta-feira, às 4h da tarde, pela área de Brasília, no estágio José Alvalade. A decisão da Champions League, no final de semana, será também às 4h da tarde, no estágio à luz. É o UEFA Champions League, né? Gabigol será julgado pelo TJD e pode pegar até 6 partidas de gancho. Atacante é o artilheiro da equipe em 2010 com 11 gols, mas já está a 7 jogos sem marcar. Artilheiro do Brasil e da Libertadores em 2019, Gabigol pode ser desfalque do Flamengo para o início de 2021. No Campeonato Caioca deste ano, na primeira partida da decisão contra o Fluminense, o atacante foi expulso nos minutos finais. De acordo com a Rádio Globo, o jogador será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar TJD do Rio. Ainda conforme a informação do veículo, o atacante pode ser enquadrado no artigo 258 com pena de até 6 partidas. Se a pena for aplicada, Gabigol perderá os 6 primeiros jogos do Cariocão de 2021. Na oportunidade, Jorge Jesus também ficou revoltado com a expulsão do atleta. Reclamou com arbitragem e criticou o juiz em entrevista à Flá TV. Comprado em definitivo pelo Flamengo, neste ano, Gabigol já somou inúmeros títulos com a camisa do rubro negro, como Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois campeonatos cariocas. Em 74 partidas pelo Flamengo, Gabigol marcou 54 gols. O rubro negro encaia o Grêmio na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Comebol oferece transmissão na Libertadores para emissoras e deseja rapidez em negociação. Rede Globo tenta negociar valores mais baixos com a entidade. Após a ruptura com a Rede Globo, a Colombo acelera as tentativas para resolver os jeitos de transmissão na Libertadores. De acordo com informações do portal UOL, a entidade sul-americana ofereceu o torneio para todos os canais de TV aberta do país, incluindo a própria emissora Carioca. O torneio vai retornar no dia 15 de setembro. Segundo o portal, a Rede Globo está debatendo com a entidade a possibilidade de chegar em um acordo por valores mais baixos do que pagavam. A emissora rescindiu o contrato que tinha para transmitir a Libertadores como consequência da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Segundo informações do UOL, a Comebol deseja finalizar rapidamente a negociação sobre a competição. Além da Rede Globo, a Rede TV, a Record, a Band e o SBT também foram soldadas pela entidade máxima do futebol da América do Sul. Além da Alberta 2, a Comebol oferece a premissão da Sul-Americana. A Dazon, serviço de streaming de esporte ao vivo, também recidiu um contrato com a entidade por causa dos prejuízos envolvendo a pandemia da Covid-19. Ex-apresentador diz ter deixado o Grupo Globo por não fazer parte do Grupo do Lacre e detorou a comentarista. Fred Ring diz que tentou ser induzida da opinião política. O ex-apresentador Fred Ring, que deixou recentemente o Grupo Globo, acusou Sport TV, sua antiga emissora e todo o grupo da empresa Caioca de tentar influenciar diretamente na visão ideológica dos seus funcionários. De acordo com ele, a sua saída aconteceu com ele não compartilhar do que seria a visão do Grupo Caioca. O que me parecia algo subjetivo durante os anos no canal, de que havia um direcionamento mais para cá ou mais para lá, para falar menos de um assunto e engajar mais em outra causa, começou a se tornar algo batido mesmo, que me incomodava com a situação da Jovem Pan. O ex-apresentador citou como exemplo uma situação em que, após a exibição de má matéria sobre o automobilismo, em que apareceu o Bernardo de São Paulo, João Dois, do PSDB, em que ele teria sido orientado no ponto eletrônico a criticar o Tucano. Eu não achava que nem deveria haver uma ordem desse tipo e nem que era minha responsabilidade encaminhar essas palavras como minhas. O canal tomou um direcionamento ideológico que eu não concordava, lembrou. Além disso, o jornalista alfineteou a comentarista do Grupo Globo, Ana Thaís Márcio. Havia uma perseguição pessoal. Posso sentir isso de lá de dentro. Posso dizer que muitas vezes o canal me bancou e me defendeu, mas havia uma perseguição de uma comentarista mulher, loura, quilapca, pra caramba. Não vou falar o nome, mas ela aparece na Rede Globo. Faz jogos e está colecionando inimigos. Essa é a minha sensação. E eu fui um deles. Então, resolvi ir embora. E se rindo. Fred Hing apresentou o programa Tá Na Área desde 2018. Ele deixou o Grupo Globo nas últimas semanas. Aliás, o Fred Hing, que entrou no lugar da Barba Coelho, que até então apresentava o Tá Na Área, na Esporte TV. Barba Coelho, se eu não me engano, ao lado do Tiago Oliveira. Não me lembro direito agora, mas enfim. Léo Moura comenta a saída de Rafinha do Flamengo. Se eu estivesse no lugar dele, dificilmente sairia. Latelco também comparou a sua passagem pelo Flamengo com a do Camisa 13. A saída de Rafinha para o futebol grego segue percutindo bastante no futebol brasileiro. E do Flamengo, Léo Moura analisou a escolha de Rafinha e afirmou que não teria tido a mesma escolha que o companheiro de posição, nem mesmo pela questão financeira. Se eu estivesse no lugar dele, dificilmente sairia. Ele passou muitos anos na Europa, voltou ao Brasil para o Flamengo. Eu não optaria por sair mesmo pela questão financeira. Pegou muita gente de surpresa, pois estava totalmente ameatado. Eu saí por questões pessoais. Com relação ao treinador, direitoria, nem sabia do jogo de despedida. Disse em entrevista ao Jornal Globo. Léo Moura ainda comparou a sua passagem com a de Rafinha. Para Léo, o Camisa 13 pegou uma época totalmente diferente, mas lembrou dos títulos conquistados apesar das dificuldades. Se for analisar friamente, tem que ver o tempo e a história que cada um teve. Eu não conquistei o Libertadores, ele conquistou. Eu conquistei a Copa do Brasil, duas, ele não. Realmente tive sucesso, mas peguei o osso. Posso dizer com propriedade que a minha história é totalmente diferente da do Rafinha no Flamengo. Se eu estou nesse time de hoje, aí vou te falar. Concluo. Acidente Fatal O cantor transmite em live o momento em que o trem atinge seu carro. Popstar morreu no local do acidente e a mulher do artista permanece internada. O popstar, Romeno Tavi Pustil, de 29 anos, morreu e sua mulher ficou gravemente ferida em um acidente entre o carro em que eles estavam em um trem. O artista fazia uma transmissão ao vivo e acabou filmando o momento em que a composição atinge o carro que estava sendo dirigido por sua mulher. Nas imagens, o cantor escuta a música, enquanto sua mulher dirige em baixa velocidade, tentando atravessar o que parece ser uma linha a ferro. Eles até deram uma parada para ver se seria possível atravessar em segurança, mas o canção só percebeu a chegada de um trem quando já era tarde demais. O vídeo é interrompido com o olhar de pânico do cantor ao ver a aproximação do trem. Tavi Pustil morreu no local do acidente e sua esposa respira com a ajuda de aparelhos. Ela está internada no hospital do condado de Prahova. Como resultado de uma colisão entre o trem e um carro na passagem de nível, um homem de 29 anos, que era passageiro na frente do carro, foi declarado morto e uma mulher de 24 anos, que era a motorista, ficou ferida. O acidente aconteceu por não cumprimento das regras na passagem de nível, disse um porta-voz da polícia local ao jornal Daily Star. O trem fazia o trajeto entre Maniciu e Ploiesti Sud. Ou melhor, Ploiesti Sud. A polícia afirmou que foi difícil tirar os passageiros dos destroços. Um vídeo postado por populares mostra o desespero das testemunhas que não tinham como ajudar os filhos. Cerca de um mês antes, Tavi Pustil postou uma frase premonitória nas redes sociais. Um dia o trem errado te levará para o destino certo, escreveu. Ex-BB Caizar, da Du, é operado e tranquiliza a França. Correu tudo bem. A ator fez uma cirurgia no nariz para melhorar essa respiração e qualidade de vida. O ex-BB Caizar, da Du, foi operado nesta terça-feira, dia 18, em um hospital de Curitiba, onde vive com a família. O ator fez uma cirurgia no nariz para melhorar sua respiração e qualidade de vida. Após a operação, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Acabou de terminar a cirurgia e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Estou muito feliz por ter encarado essa cirurgia com muita positividade e força de vontade em mudar a minha qualidade de vida para melhor. Obrigado pelas mensagens positivas de todos vocês. Hoje vai ser o melhor dia no mundo. Hashtag cirurgia, hashtag Curitiba, escreveu na legenda. Na coluna de Fábio Oliveira, acaba o casamento de Perla e o músico Cássio Castilhó. Os dois estavam juntos desde 2011 e, ano passado, se separaram por seis meses após a participação da cantora em A Fazenda. Mas eu não vou, você tem compromisso e quer as ação E fica por aí, aqui comigo ou não é minha decisão Eu sou que é bobinho, pensa que é gatinho Mas eu sou diferente, menino é chapa quente É mais ou menos assim, a música Menino é chapa quente Porque a Perla é uma menina chapa quente mesmo, hein? Essa coluna já tinha estranhado que a cantora Perla não só apagou todas as fotos, como o então marido Cássio Castilhó como deixou de segui-lo nas redes sociais. O mesmo aconteceu com o músico. Nesta terça-feira, dia 18, veio a bomba. Os dois se separaram recentemente. Perla e Cássio estavam juntos desde 2011 e é a segunda vez que o relacionamento chegou ao fim. A primeira foi no início de 2019, logo após a participação da cantora no Yelit da Record TV, A Fazenda. Perla acabou sendo acusada de ter traído o marido com a Luísa Chulapa em uma das festas da atração. Eles passaram a metade do ano separados, inclusive chegaram a namorar outras pessoas. Em outubro, os dois reataram a união e compartilhavam frequentemente momentos em família com as filhas Perla e Pietra. A coluna tentou falar com a cantora, mas não obteve a resposta até o fechamento da matéria. A assessoria de Perla respondeu que não consegue falar com a sua cliente desde mais cedo. Região Duarte pede ajuda de Vargas Pérez para voltar para a Rede Globo, diz o colunista. A atriz está desempregada desde que deixou o governo Bolsonaro em maio. Região Duarte foi contratada da Globo por mais de 50 anos, mas no começo de 2020 deixou a Emissão da Carioca para assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro. Porém, ela não durou três meses no cargo e deixou Brasília em maio. Desempregada, a atriz está aí tentando voltar para as novelas. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, Região está assondando os amigos que ainda tem na Globo há uma semana para ver se consegue voltar para o canal de televisão. Recentemente, ela teria conversado diretamente com Glória Pérez sobre a possibilidade de ser escalada para a próxima novela da autora. Isso está previsto para Glória assumir o horário nobre em 2021. Os flãos erram que a trama fosse ao ar no primeiro semestre do ano que vem, mas após as paralisações e as gravações, a novela não tem previsão para esclarecer. A autora ainda está escrevendo a obra e ainda não batizou a trama. Porém, Região Duarte já manifestou interesse em fazer parte do elenco, que ainda não foi escalada. Segundo Feltrin, há chance da atriz conseguir voltar para a Globo, já que a emissora não barra mais a concretação de artistas, por eles terem realizado uma quebra de contrato anteriormente. Voltando à coluna da Fábio Oliveira, Emílio Surita está com a Covid-19. O governo do Estado de São Paulo, João Dória, deixou escapar a informação durante entrevista ao programa Pânico. Os fãs do programa Pânico da Rádio Jovem Pan estavam estranhando a ausência do Emílio Surita na apresentação da atração nos últimos dias. A última vez que ele mandou o programa foi na quinta-feira, dia 13, e desde então vem sendo substituído por Daniel Zuckerman. Nem sabia o que tinha acontecido com o aprisionador, até que o governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, uns entrevistados do dia, revelou nesta terça-feira, dia 18, que Suíta está com a Covid-19. Mandando um abraço para o Emílio Surita, que deve estar nos acompanhando. Como eu estou se recuperando da Covid em isolamento? Como eu estou na minha casa, solitário, com a minha esposa? Deixo um grande abraço para que ele se recupere. Foi o que disse o governador do Estado de São Paulo. A informação vazada foi tratada com bom humor pelos interesses do programa. O moito da Rujá e Morgado comentou Boa, fofoquito, obrigado, viu? Nem a gente sabia. Obrigado. Zuckerman continuou dizendo que o governador deu uma notícia exclusiva. E o jornalista Vitor Branco completou O primeiro furo do governador, sob gargalhada de dói. Edu Guedes pede demissão da RedeTV. Um dos principais nomes da emissora não quer renovar contrato e teria recebido propostas de concorrência. Após cinco anos na RedeTV, Edu Guedes não vai renovar seu contrato com a emissora. O chefe de cozinha teria tomado sua decisão por conta dos acidentes que o sofreu em junho e que comprometeu os movimentos da mão esquerda. Edu já teria informado que fica na emissora até setembro, quando terminau seu contrato. Ele também confirmou que já foi sondado por concorrência. Não tenho nada assinado com nenhuma emissora. Tomei essa decisão pelo momento que estou passando. Esse acidente e a pandemia mexeram comigo, disse o governador ao Notícias da TV do UOL. Edu Guedes fraturou o braço enquanto pilotava um carro especial de corrida em Aras, no interior de São Paulo. Ele chegou a ficar afastado do trabalho por 20 dias. Ao voltar ao ar, apresentou limitações e chorou ao vivo. Considerei várias alternativas. Não pretendo parar, mas passou pela minha cabeça parar, porque dependo dos meus movimentos. E já fiz muita televisão. São 26 anos de trabalho. Também pensei em me afastar e depois voltar. Pensei em fazer coisas novas. Algo fora do estúdio no fim de semana, disse o governador, que estaria na mira da band. Eu tenho propostas, mas ainda não assinei com ninguém. Finalizou. Dória acaba de declarar que está tomando cloroquina para se tratar da Covid-19. Será? O governador de São Paulo, João Dória, acabou de declarar que está fazendo uso da cloroquina para se tratar da Covid-19. Ele disse que tomam porque está seguindo os médicos e não Bolsonaro. Desde quando a pandemia da Covid-19 se tornou uma triste realidade nas nossas vidas, o que não tem faltado na internet são informações falsas que visam atacar governadores ou defender o uso da cloroquina. No caso de hoje, duas informações se juntaram em uma. De acordo com mensagens que estão viralizando na internet e em alguns casos, printam uma notícia do site da revista Gronlingstone, o governador de São Paulo, João Dória, declarou que está tomando cloroquina para se tratar da Covid-19. Dória tem ainda dito que segue os médicos e não Bolsonaro. Confia em algumas das mensagens que circulam online. São quatro versões. A primeira. O safado do Dória acaba de declarar que está tomando cloroquina. Desgraçado. Um ator centena de paulistas. Segunda versão. Com Covid-19, Dória diz que toma cloroquina e alfineta. Siga os médicos, não Bolsonaro. Terceira versão. Dória não resistiu. Tomou cloroquina e astromicina. Tomou por ordem do médico dele. Não tem problema. Prova que poderia ter salvado muitas vidas. A quarta e última versão. Alguém aí lembra que Dória é a contrária cloroquina? Pois é. É contra para os povos. Mas ele está tomando para tratar Covid-19 contra ele. Canário hipócrita. Agora vamos falar a verdade? Será que João Dória acabou de declarar que está tomando cloroquina para se tratar da Covid-19? As mensagens se espalharam com muita força em redes sociais. Em alguns casos, os textos eram acompanhados xingamentos ao governador de São Paulo. O que muitas pessoas que soltaram palavras como safado, canário, hipócrita, contra Dória, não sabem. Que não sabem. A informação de que ele está aí se tratando com cloroquina é falsa. Como falamos lá no início do texto, o histórico desse tipo de boato já nos deixa um tanto quanto desconfiados. Só passo para um exemplo. Temos um caso muito parecido com o de hoje. O boato que apontava que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teria feito uso da cloroquina. Assim como no caso de Covas, o governador João Dória, ao contrário do que apontam as mensagens que circulam online, negou que esteja tomando cloroquina ou hidroxicloroquina. Em entrevista à CNN no Brasil, João Dória Jr. disse as seguintes palavras. Só tomo aquilo que os médicos recomendaram, não o que o presidente Bolsonaro recomenda. Mas, como explicamos o print da Rural Nostão, uma fonte confiável, falando que Dória havia confirmado o uso do remédio, a resposta é simples. Erro jornalístico. A chamada barrigada que acontece com os melhores veículos. É fato que o site da revista em questão publicou uma matéria contíquia. Com Covid-19, Dória diz que toma cloroquina e alfineta. Siga os médicos, não Bolsonaro. Porém, quando o erro foi percebido, a matéria errada foi apagada e substituída por outra. Contito. Com Covid-19, Dória diz não tomar cloroquina e alfineta. Siga os médicos, não Bolsonaro. Essa sim pode ser acessada dentro do site boaz.org. É importante citar que todos os adjetivos contra Dória nada tem a ver com a matéria da revista em questão. Os xingamentos vieram puramente da cabeça de pessoas que não são muito simpáticas a ele. Resumindo. Ao contrário do que apontam mensagens que estão viralizando na internet, Dória não declarou que está tomando cloroquina. Em entrevista a CNN no Brasil, ele disse justamente o contrário disso. Além disso, a Ronald Stone já corrigiu a informação errada sobre o tratamento do governador de São Paulo. Ou seja, o que está circulando online é um print de um conteúdo que já foi corrigido. O avião da Emirates com 275 passageiros faz forçado no aeroporto de Dubai e explode. Se é a verdade, vamos saber. O avião da Emirates fez um pouso forçado com 275 passageiros no aeroporto de Dubai. A aeronave explodiu e um vídeo mostra o impacto do fogo. Já houve casos em que o boato se modificaram para voltarem a circular. Poucos foram tão rápidos como o de hoje. Ontem mesmo, quer dizer, na ocasião, né, desmentimos uma história que aponta que o aeroporto de Dubai pegou fogo. Hoje, naquele momento, né, os mesmos vídeos estão apontando para uma história mais trágica. De acordo com mensagens que estão circulando na web e são acompanhadas por um vídeo de um incêndio de grandes proporções e não iremos exibir no site no site iguais.org, né, um avião da Emirates fez um pouso forçado no aeroporto de Dubai e explodiu. A mensagem que em algumas versões tem tom religioso aponta que o avião tinha 275 passageiros e que o acidente matou centenas de pessoas. São duas versões. A primeira. Boa tarde. Tragédia. Avião da Emirates com 275 passageiros faz pouso forçado no aeroporto em Dubai e explodiu, matando centenas de pessoas. Segunda versão. Será muito rápido. Um piscar de olhos. A internet é o olho que todos verão também ao mesmo tempo. Desperto para a realidade, que mais uma vez se cumpre as mensagens de Jesus Cristo sobre o juízo final. Tragédia. Avião da Emirates com 275 passageiros faz pouso forçado no aeroporto em Dubai e explode, matando centenas de pessoas. Agora vamos falar a verdade. Será que o avião da Emirates com 275 passageiros fez pouso forçado no aeroporto de Dubai e explodiu? A mensagem e o vídeo de questão circularam com muita força na internet. Em uma das versões foram registrados 13 mil compartilhamentos em menos de 24 horas. Apesar da viralização repentina, a informação que aponta para o acidente em questão não procede. Como falamos lá no início do texto, as mesmas imagens circularam na internet como se fossem de um incêndio no aeroporto de Dubai. Assim como no caso de ontem, ou no caso daquele momento, as mensagens que circulam falando no acidente aéreo têm características de voação online, como ser em vagas, alarmistas, conhecimento português e não citam fontes confiáveis. Ao buscar por mais informações sobre o tal acidente em fontes confiáveis, nada encontramos. Se de fato tivesse ocorrido um acidente com um avião com 275 passageiros, a tragédia seria amplamente noticiada na internet, TV, rádio, jornal, etc. Ao buscar pelas imagens, descobrimos que elas são de um incidente nos Emirates Unidos, mas não tem nenhuma relação com o aeroporto de Dubai. O vídeo é, na realidade, de um incêndio no mercado de Ajman, que fica a cerca de 50 quilômetros de Dubai. De acordo com essa matéria do site Golf News, 170, ou melhor, 125 pessoas foram incendiadas e, infelizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. O mercado estava fechado há quatro meses por causa das medidas de restrição devido à pandemia da Covid-19. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Resumindo, o vídeo que está circulando na internet mostra um incêndio de grandes proporções e não está relacionado à queda de um avião da Emirates com 275 passageiros. O vídeo que já foi utilizado em outro boato é de um incêndio no mercado de Ajman, próximo a Dubai, que não resultou em vítimas. Ou seja, trata-se de mais uma fake news relacionada a vídeos incríveis que circulam online. Uma outra notícia que será desmentida. Governo da Argentina bloqueia todas as contas bancárias do país. O governo da Argentina bloqueou todas as contas bancárias do país. A medida surge como parte da implantação do regime de comunismo na política local. Desde a eleição do presidente argentino, na Liberta Fernandes, termos como comunismo, socialismo, PT ou qualquer partido da esquerda política brasileira. E Brasil tem sido curiosamente relacionado ao país para espalhar boato na internet. E mais uma vez, nossa equipe do boato.org vem admitindo uma história que tem circulado nas redes sociais sobre este assunto, especialmente no Facebook. Uma publicação da conta de governo da Argentina teria bloqueado todas as contas bancárias do país, seguindo a implantação do regime socialista, agora vigente na política local. Mais do que isso, a postagem está sendo compartilhada por internautas brasileiros, com o governo Bolsonaro como forma de comparar o que supostamente vem acontecendo por lá ao que, segundo eles, poderia acontecer também aqui no Brasil, caso as pessoas continuem votando em partidos da esquerda política nas eleições, como partidos trabalhadores, PT, por exemplo. Confio a seguir as versões do texto original da publicação que estão compartilhando a informação. São três versões. A primeira, na Argentina, as contas bancárias foram bloqueadas, continuem votando no PT, PSOL, CIR e companhia, e temos isso aqui no Brasil também. Segunda versão, a Argentina bloqueia todas as, entre aspas, todas as contas bancárias. E a terceira e última versão, o governo argentino bloqueia todas as contas bancárias dos cidadãos. Viva o socialismo! Agora, vamos falar a sério. Será que o governo da Argentina bloqueou todas as contas bancárias do país? A publicação realizou rapidamente e viu até uma pauta na rixa entre o Bolsonaro e os esquerdistas na internet. Mas será mesmo que o governo da Argentina bloqueou todas as contas bancárias do país? Todas as contas bancárias do país? A resposta é NÃO! E o porquê? Você confere a seguir. Para começar, as versões da mensagem da publicação que está sendo compartilhada carregam todas as características de fake news. São vagas, não dizem quando ocorreu o tal bloqueio das contas bancárias argentinas, alarmistas, aqui no Brasil estão sendo usadas para acirrar a popularização política já existente nas redes sociais, possuem erros portugueses e não citam fontes confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, como foi falado no início deste artigo, estes boatos que relacionam a Argentina e o comunismo já estão manjados por aqui. Inclusive, nós do boatos.org já admitimos vários deles, como aquele que dizia que as pessoas estão tendo de fazer fila na Argentina para comprar três ovos cada, outro de que supostamente a Argentina não existe mais porque viu a China comunista, ou ainda um estoico que denunciava que o país teria confiscado os carros de cidadãos e causar uma série de protestos por lá. E assim como nestes casos, ao buscarmos pelo nosso assunto de hoje, nada encontramos em fontes confiáveis de notícias. Isto é, não há qualquer anúncio de bloqueio de contas bancárias dos argentinos. Na realidade, o que acontece neste caso é que a mensagem do boato exagera sobre uma notícia que é real. Na Argentina, algumas contas de bancos digitais foram bloqueadas por atividades suspeitas de compras de dólares. As movimentações incomuns estavam relacionadas a uma tentativa de lucro com uma brecha cambial na qual, na prática, os correntistas usavam a cota de compras de dólares de terceiros em troca de uma comissão para aumentar os seus estoques e exceder o limite de 200 dólares permitido por pessoa e por mês. Logo, ao perceber as transações, os bancos bloquearam as contas com moeda eletrônica estadunidense desde clientes até que as operações identificadas como suspeitas fossem justificadas. Resumindo, a publicação que dá conta de que o governo da Argentina bloqueou todas as contas bancárias do país por causa da implantação do socialismo não é verdadeira. Apesar de realmente ter ocorrido um bloqueio de contas de alguns cidadãos do país, o motivo se deu por conta de atividades suspeitas identificadas pelos bancos na compra de dólares que decidiram desativá-las até que os clientes justificassem as operações. Por likes, blogueira mergulha nas águas poluídas de rio em Nova York e bomba! Tudo por likes Este é o lema de Dona Pézio Pó de 20 anos Para aprovar isso, a blogueira especializada em comidas e salvavírus decidiu fazer vídeos pulando do rio Russo em frente ao estado da liberdade de Nova York nos Estados Unidos o rio que banha a ilhota onde está o cartão postal é conhecido pela poluição. Quando comecei a ganhar likes eu pensei ok, era isso mesmo que eu queria a minha filosofia é você só vive uma vez disse a jovem reportagem publicada no New York Post e o plano deu certo um dos vídeos postados no TikTok pulando no rio Russo rendeu a blogueira mais de 4 milhões e meio de inscrições Apesar de ter admitido que fez tudo para ganhar atenção Dona afirmou que não faria novamente os mergulhos nas águas sujas do Hudson ou Hudson como queira a americana contou que por sorte não engoliu água mas um tic tac dona moradora de Long Island comentou o rosto é muito ruim fiquei com gosto na boca para fazer os mergulhos Dona contou com a ajuda de um amigo que tem um barco com os muitos likes porém veio uma série de críticas eu sou garoto que pulou no rio Russo deve ter testado positivo para todos os tipos de bactéria e radiação escreveu um usuário na rede social se eu ouço que alguém pulou no rio Russo eu presumo que seja tentativo suicídio criticou o outro alguns dos meus exaltados disseram esperar que ela morra por causa da água e que Dana não será capaz de ter fios por causa dos mergulhos vai Zinho pela maligada e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim dor de dente o bêbado chega ao boteco e pede uma dose de pinga e dá desculpa de que o dente doía muito ele tomou a pinga disse que o dente continuava a doer e pediu mais uma dose novamente ele tomou a pinga reclamou que o dente ainda doía e pediu mais uma dose caprichada de pinga o dono do boteco já curioso pergunta vem cá mas qual dente que está doendo tanto assim o bêbado tira uma dentadura da boca aponta e diz não sei se é esse ou esse é outro e com essa eu vou embora muito obrigado pelo acompanhamento a audiência o jornal André Mourinho edição de quarta-feira 19 de agosto de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quinta-feira dia 20 de agosto de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui E aí o o o o o o o ou o